Vamos para o site do jornal bondia.com.br acompanhar os destaques das últimas horas porque tem um grupo musical aqui de Erechim que vai participar de um reality show. Olha, o músico Paulinho Pizac, responsável por promover o reality show Estrela do Sul, realizado por toda a equipe do Santo Fole, produz conteúdos digitais voltados para bandas e grupos musicais do Sul, fazendo técnica de humor a cada postagem. Mesmo que o ramo digital atingisse a saturação durante a pandemia, em função dos internautas já estarem habituados com lives promovidas pelo Artística, o músico empresário resolveu inovar, criando uma ferramenta que pudesse atrair olhares e amantes da música gaúcha. O programa será gravado em Irati, no Paraná, e de cara recebeu mais de 100 inscrições. Esses inscrições, apenas 20 foram selecionados para participar da edição. E aqui, de Erechim, o Cantinela Vocal está na expectativa, vai participar, representando a capital da amizade. A reportagem completa está no site jornalbondia.com.br e também na edição impressa de hoje.